O Salmo 39 é um salmo de penitência ou um salmo de arrependimento. Este salmo é a expressão comovente de uma alma que, no princípio, não consegue falar de sua tristeza, incapaz de reprimir indefinidamente suas emoções, o salmista finalmente desabafa com Deus. Em todo este salmo, há apenas um vislumbre de luz que se expressa nesta profissão de fé. Tu és a minha esperança. Versículo 7. Nos versos 1 a 6, encontramos Davi aceitando o fato de que sua vida seria breve. É por isso que ele toma uma decisão. Primeiro, ele decide não pecar com a língua. Em vez disso, ele se mantém em silêncio na presença de seus inimigos. Mas reprimir suas emoções apenas agrava a sua dor. Em segundo lugar, dos versos 4 a 6, o salmista procura aliviar seu fracasso, aceitando assim a vontade de Deus em relação à sua vida. Ele orou para que o Senhor o ajudasse a se aperceber da brevidade de seus dias. Haveria alguma esperança de melhora? No verso 7, Davi percebe que suas aflições eram por causa de seus pecados. Ele se entrega então totalmente nas mãos do Senhor. E foi assim que os dias que lhe restavam ficaram mais felizes. Ele se expressou ao Senhor com as seguintes palavras. Mais adiante, nos versos 8 a 11, Davi aparece pedindo ao Senhor que não o castigue mais. Ele se tenta convencer de que, se Deus envia a punição, ele deveria ser justo e bom. Como o salmista não entende a verdadeira filosofia do sofrimento, em vez de reconhecer que Satanás é o verdadeiro autor da doença e da aflição, ele considera que a doença e a morte têm a sua origem em Deus e que estas são aplicadas arbitrariamente como punição pela transgressão. Claro, era uma teologia não profunda e não clara a respeito do sofrimento. Nos últimos versos, lemos a oração final do autor, que consiste em pedir a Deus que ouça a sua oração e não continue afligindo-o. Em contraste com a oração usual para que Deus olhe para ele e o ajude, o salmista implora para que ele desvie dele o que ele considera como um olhar punitivo. Sabe que muitas vezes o cristão passa por momentos de aflição, seja de saúde, familiar ou no trabalho. Mas nunca se esqueça de que em Deus encontramos esperança e que ele não é o autor do nosso sofrimento. Ao contrário, ele quer aliviar a nossa dor, multiplicando a nossa esperança. Ótimo dia para você e a sua família! Ótimo dia para você e a sua família! Ótimo dia para você e a sua família!